Música Galera, esse vídeo aí que eu vou estar mostrando aí pra vocês É um vídeo que eu estou fazendo aí com o meu cunhado de tiros E eu vou estar aí trazendo pro canal, então confira aí hein Música Olha o buraco que fez Pesadão Só pra tirar a situação da moto Olha a situação, ó Olha o tênis, olha os tênis